Lá na escola isso aí, cara? Qual pai quer que o filho vá brincar de boneca por influência da escola? Gente, isso não conhecia nada não. Olha só, não é uma pena de exposição. Por coincidência, está no Plano Nacional de Promoção em Cidadania LGBT do Governo Federal. Está no plano. Não é uma exposição. Isso está no plano. Eu descobri isso em 2010. Que bobagem. Eu tenho um vídeo, inclusive, onde o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, disse na Câmara Passamos três meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lesbo, para passar para a criança de seis anos de idade. Qual pai quer que o filho de seis anos ou a filha de sete assista um filme de duas meninas ou dois meninos se beijando? Me responda. Uai, mas quando eles têm seis anos... Não, não é com essa conversa não. Deixa eu falar, uai. Não é com essa conversa não. O que é isso? Eu tenho que falar aqui. Não é com essa conversa não. Agora não sabe a tabuada. Com 15 anos de idade não sabe a tabuada. Mas aqui, mas você não acha que quando a criança tem seis anos de idade ela não tem acesso a ver homens e mulheres se beijando? Na escola, não. Na escola não pode ter isso. Claro que tem. O tempo todo. Na escola não pode ter isso. O tempo todo. O coitado do pai levanta quatro da manhã para trabalhar, a mãe leva a criança na escola, sai da manhã para aprender o quê? Eu não vou falar palavrão aqui não. Aprender o quê? Sacanagem? Pega um moleque de 15 anos de idade. Segundo as provas, a última que tivemos aqui no Brasil. Não sabe a tabuada, não sabe a interpretação de texto, não sabe nada. Uma geração de inúteis... Aí quando sai da escola, aí vira o cidadão idiota, porque nem convivência na cidade sabe. Não sabe respeitar os outros. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu ser bem claro com vocês. Ninguém aprende a ser gay, não. Ninguém ensina ninguém a ser gay, não. Vamos ser, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, porque... Você está chamando o Bolsonaro de hipócrita? Eu falo. Fala na cara dele. Hipócrita. É uma defesa hipócrita. Vai na cara dele, está chamando de hipócrita. Está chamando de hipócrita. A escola não ensina ninguém a ser gay. Não, o seu do pastor não, porque o senhor me respeite. O senhor me respeite, porque até aqui eu o ouvi bem e eu o respeitei. Então o senhor me respeite. Por favor. O seu pai está sendo muito mais educado do que o senhor. Estou sendo hipócrita. Não, o senhor está sendo hipócrita porque o senhor está me afazando. O senhor está dizendo que eu não sou o pastor. Prove que eu não sou o pastor. Cabe ao acusador. Rasga a Bíblia inteira então. O senhor não pode se dizer um cristão e defender a pena de morte. Rasga a Bíblia toda então. Quer cumprir apenas aquilo que lhes interessa. Rasga então o livro de Levítico, que diz que um pai pode vender o filho para poder quitar a dívida. Rasga o livro de Deuteronômio, que diz que o homem não pode fazer a barba. Rasga então a Bíblia toda, que diz que a mulher... Paulo fala que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja. Rasga a Bíblia toda. Vai seguir o pacotão inteiro. Gente, não vamos ser hipócritas não. Criança vê putaria e safadeza na novela. Vê em desenho. Vamos tirar os desenhos do ar então. Vamos tirar os desenhos do ar. Vamos tirar os filmes do ar. Tira tudo do ar então. Volta a ditadura. Volta a ditadura então. Vamos cesear tudo. Vamos cesear tudo. Já que é para poder cesear, criança aprender a respeitar a diversidade. Eu não sou a favor dos excessos e não sou a favor da sexualização de criança. Mas sou a favor da discussão, da temática, desde a terra à idade. Sim, para que não cresçam cidadãos anencefalos que não sabem respeitar os diversos na rua. Pastor, o senhor come banana dele? Não, espera aí, espera aí. Isso é um absurdo. Flávio e Jair foram chamados de hipócritas pelo pastor. Eles me chamaram de mentiroso. Olha só, não me interessa a opinião desse cidadão aqui. Me interessa a do pai e da mãe, pessoas de bem, que respeitam a família. Olha só no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Entre outras coisas, são 180 itens, que é a Bíblia deles. Pode botar isso aqui naquela Bíblia que é dele aqui, que não é minha. Bíblia deles é uma Bíblia só de gays. Conhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, com base na desconstrução da heteronormatividade. Eles não querem mostrar que eles são. Eles querem desconstruir a figura do pai e da mãe. Eles brigam para não ter dia dos pais nem dia das mães, para não constriger o garoto adotado por casais gays. Ou seja, pessoal, a família é a base da sociedade. Não podemos entrar nessa filha. É homem e mulher, segundo a Constituição, artigo 226, parágrafo 3º. Então leia lá. E a nossa Bíblia aqui na Terra, ou assim dizer, aqui no Brasil é essa. E quem tem religião é outra Bíblia que não é essa daí. Então vamos respeitar pais, mas respeitar os filhos. E podem ver o que os filhos aprendam na escola, física, química, matemática, biologia. E não, sacanagem. E não continuem estimulando a garotada para a pedofilia. E os pais não querem isso. É a opinião dos pais que interessa para mim. Não de um cidadão aqui que se diz pastor. E não, sacanagem. 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 E não, sacanagem.